Olha que máquinas já fazem assim um bocado de confusão. Os fotógrafos têm sempre muita dificuldade, porque eles querem que eu olhe para a frente e sorria. E eu estou sempre na minha concha, não consigo também estar sempre a sorrir. Mas por mim não precisa sorrir não. Por mim pode ser o que você quiser. Estás a gravar? Estás a gravar. Agora acabei de começar. Mas já estamos aqui na grava também. Grava, grava, pensava que só fotografava. Então, este falo de quê? Quantos anos você tem? 31. E tu és de onde? São João da Madeira. Onde fica isso? Fica à frente da Gaia. Aos derogados comecei a tocar na rua e desde então, com todas as experiências de trabalho à parte que tive, a rua foi sempre onde eu fui buscar mais direto, mais realização profissional. A única diferença entre mim e a maioria das pessoas é que temos, se calhar, uma área de trabalho diferente. Imagina, tu agora vais a passear e entras numa loja para comprar qualquer coisa. O formato é exatamente o mesmo. Tu ires a passar e estar aqui alguém com um tapete e a vender as coisas que fez ou as coisas que tem. Se um músico normal que não toque na rua vai tocar, por exemplo, a um espaço, ele é pago para isso. Eu faço exatamente a mesma coisa. Agora, a forma desse dinheiro vir é outra, é tipo comércio direito. Exato. Às vezes vais ao mercado comprar peixe, chegas aqui e ouvres música. É um bocado dessa a dinâmica. Eu lembro-me quando eu estava no secundário e o meu sonho era ir para uma escola de dança contemporânea. Queria ser bailarina e a minha mãe dizia, o quê? Achas que ser bailarina não é profissão? Já é que tirar um curso, tomar as duas brindas e depois podes ir para um ginásio ou para uma escola de dança, mas já é só depois. Foda-se, mas na minha vida sou eu que a vivo. Quando comecei a ficar com a Sertina, ao fim de três meses já estava a ter pequenos trabalhos em que pagavam. Foi aí que eu percebi, não, isto acabou por aqui porque é isto que eu quero fazer. E numa fase inicial dessa dificuldade, das duas uma, ou tu perdes a força, porque aqueles que te são queridos estão-te a plantar o dedo, ou então tu seguras as rédeas ao boi. Não, é esta merda que eu quero. Conto a tudo e conto a todos. Paz e amor para vocês. Amei, é assim, o dinheiro que estás a investir em psicologia, eu agora estou a tocar sete horas por dia, o quê, acabou, não contes mais comigo, porque isso não é profissão. Eu, ah é, então vamos a ver. E nisto experimento é tocar na rua. O quê? Toquei duas horas e fiz x. Cheia de burgonha, a medo. Se calhar hoje foi um dia de sorte, vou experimentar amanhã outra vez. No dia a seguir fiz o globo. Bem, esta merda é fixe. E assim comecei a tocar na rua. E posso te garantir que mesmo que se chegasse ao estrolar, mesmo que um dia eu não precisasse tocar na rua, te garanto que eu sempre pudesse vir a tocar na rua. Hoje em dia a minha mãe é a primeira pessoa a dizer, olha, a minha mãe está a sol, vai tocar. Se calhar devemos realizar, devemos chegar a casa com dinheiro, nunca, não peço nada. Então, tocando na rua dá para sobreviver? Dá para viver. Dá para viver. Melhor do que saber ver. Dá para aquilo que eu também quero e imagino. Está ótimo. Claro que há dias piores, há dias melhores e há dias neutros. Nem é carne nem é peixe. Mas os dias bons, depois no balanço, dão força para, mesmo que o dia a seguir seja mau, uma pessoa levanta-se, acorde e vai. E já nem pensa-me o que é que vai ser. Apenas pensa, vou tocar, vou trabalhar como qualquer outra pessoa. Eu acho que o que mais preocupa a minha mãe, por exemplo, é a falta de estabilidade. O que é que você pensa quando você pensa nisso? Ou você nem pensa nisso? Eu não penso nisso. Sabe, eu acho que eu posso ir ali a atravessar a estrada e vir um camião para mim chegar ao final do dia e conseguir rir ou estar chateada mas pensar que no meio de todas as arestas eu acho que a vida tem, há um caminho que sou eu que escolho e que vou, a liberdade. Estou quase a chorar. É fixe. Estás emocionada. Eu também. Estás emocionada. Não. Estás emocionada. Não. Desculpa. O Fernando Pessoa, o nosso poeta, só teve fama, fez-me um pouco. E eu acredito que hoje em dia já não vai ser preciso eu morrer. Quando eu tiver 75 anos, cheia de estilo, de ruas, bem caro de cabelo, assim sim, 1.500 euros só. Na altura já tenho pedido cabelo, limusinho. A CIDADE NO BRASIL